Sério, que noite desgraçada a desse... do Ethan, né? Caraca, esse toque de telefone diferenciado gelou até meu... Que susto! Eu achei que tava tocando de verdade! Eu também achei que fosse no jogo, cara, o timing foi muito bom, era eu chegando no... Para com isso, eu vou tirar essa opção aqui de mandar... Pronto, ninguém mais vai mandar nada. Ah! Cara, mas assim, sério... Por uma razão inexplicável, que eu não consigo compreender... Eu peguei meu celular. Você pegou seu celular? Sim, eu. Por alguma razão inexplicável... O som não tá saindo do meu fone.